Tomara que o Palmeiras venha com essa gana, não nesse jogo contra o Flamengo, lá eu quero que se dane esse próximo domingo, nós vamos transmitir, mas o Palmeiras e o Flamengo devem vir com o time reserva, né? Os dois devem vir com reserva total, mas o que penso muito é na quarta-feira, principalmente lá no Rio, contra o Botafogo lá. Tem que fazer um jogo perfeito pra poder fazer aqui na vó, porque aqui, se o Palmeiras jogar o que jogou hoje contra o Botafogo, o Palmeiras ganha a classificação, hein? O Palmeiras ganha a classificação, porque o Botafogo é um bom time, mas não é igual o Flamengo, pra mim o Flamengo é mais time que o Botafogo. Bom dia, galera! Saudações rubro-negras, que dia maravilhoso, cara! Acordei bem pra caramba, cara, fui dormir às três da manhã. Galera, Palmeiras eliminado, Botafogo eliminado, Fluminense eliminado, Grêmio eliminado, Red Bull Bragantino eliminado e tem mais um time que eu esqueci, cara, que foi eliminado. Que beleza de dia, que maravilha! Eu estou muito ansioso pra ver aqui as reações da turma do Amendoim, o Lugó, o Juninho, a Karina, vamos ver o que eles vão falar aí da eliminação do Palmeiras. Temos aqui também o pós-jogo da Energia 97, então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos de vídeo para os canais Turma do Amendoim e também Energia 97. Link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, galera? Deixa eu dar o play aqui, simbora! Vai, rapaziada! Estamos nos minutos finais, vamos, Juninho, vai dar, Juninho, vai dar, mesmo com o Lázaro de atacante, tem que dar, mesmo com o Lázaro sem atacante, vamos lá! Vai sair, Lugó! Esse VAR, esse VAR, rapaziada, vamos torcer, vamos torcer, quem sabe, Juninho, quem sabe, acordamos tarde, Juninho, acordamos tarde! É agora, Lugó! Meu, fui com as fraldas cheias pro Rio de Janeiro, vai, Palmeiras! O gol é agora! Faz o gol! Vai, vai, Palmeiras! Lugó, o gol é agora! Vai, sai o gol! Sai o gol! Vamos torcer, já que esse Lazarento! Vai, Lazarento! Puta que pariu, caralho! Lugó, vai sair! É agora o gol, ó! É agora, Lugó! Vamos, vamos, Palmeiras! Confia no que eu tô te falando, Lugó! Confia! Meu Deus do céu, faltou atacante esse Abel! Foi pro Rio de Janeiro com as fraldas cheias! Vai, faz o gol! Vai, faz o gol! Olha esse ron, essa aberração! Calma, calma, Lugó! Ai, gente, não, não, pelo amor de Deus, vai! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vai pra cima! Vai, vai, pelo amor de Deus, faz o gol, caralho! Puta, não! Porra na trave! Puta, que... É possível! Calma, calma! É agora, Lugó! Ah, filho da mãe! Ai, cacete! Ai, que merda! É possível! Já foi até o Everton agora! Gol do Everton agora! Vai, vai, Palmeiras! Acaba tudo, hein! Vai! Pelo amor de Deus! Vai, Palmeiras! Não podemos ser eliminados assim, desse jeito! Vamos! É, ele vai dar falta no gol, né? Ah, não, não! Esse darão... Ele vai dar falta no... Mandou, mandou seguir! Mandou seguir! É agora, Lugó! É agora, Lugó! Tá sensacional o vídeo, cara! Tá bom demais! A aflição deles! Vai, vai, vai! Vai! Não! Puta, que pariu! Outro, outro, outro! É agora, Lugó! Vai, Palmeiras! É agora! É agora! Porra, vai sair essa porra! Vai sair! Vamos, caralho! Vamos, Palmeiras! Essa arbitragem é varmigo! Mesmo varmigo no Allianz Parque hoje! Vai! É... Vai! Vamos, Palmeiras! Vamos, Palmeiras! Vai sair, Lugó! Vai sair, Lugó! Escuta o que eu tô te falando, Lugó! Puta, que pariu! Não, não! Vai, vai, Palmeiras! Tchau, cacete! Esse daruco! Que pariu! Caralho! Puta! Puta! Calma, Lugó! Vai sair, Lugó! Puta, que pariu! Estão passando, Palmeiras! Calma, ainda tem jogo! Ainda tem jogo! Calma! Aguenta o coração! Calma, Lugó! Calma, Lugó! Vamos, vamos, porra! Vamos, Cárcio! Vai, vai! Lugó, porra! Quem é, Cárcio? Vamos, caralho! Vamos, porra! Vamos, vamos! Vai sair! Acima, toca direito essa bola, porra! Esse Lazarento, junta Lázaro com o Rony! Aí acaba a bola, aí a bola fica, pede desculpa, meu! Tira de meta, é agora! Ah, não, ah, não! Vai descer agora e vai sair! Vai sair esse gol! Rapaziada, vamos deixar o like! Você que tá chegando, deixa o like, rapaziada! Vamos chegar descendo o like! Ah, não! Acabou! Acabou! Ah, meu Deus do céu! Acabou agora! Meu Deus do céu! Tá bom, tá bom, tá bom! Estamos eliminados! Tá ótimo! Que tristeza, né? Nossa, que tristeza! Tá bom, Lugó! Lugó! Só lições aprendidas de tudo isso aí! Ah, não! Cara, assim, ó! Acho que com esse jogo que jogou hoje, tem condições contra o Botafogo! Vai passar pelo Botafogo! Vai passar pelo Botafogo! Fica tranquilo! Jogando o que jogou hoje! Mas lições aprendidas pra tudo que é lado, Lugó! O Palmeiras foi covarde no Maracanã! O Palmeiras foi moleque! O Palmeiras foi medroso! O Palmeiras foi tudo no Maracanã! Deixa eu começar a live aqui, Juninho! Vamos começar, vai! Deixa eu começar aqui! Fala, rapaziada! O Palmeiras tá eliminado da Copa do Brasil! Entrou com as fraldas cheias no Maracanã! E hoje, simplesmente, amargou esse resultado! O fato de ter com a fralda cheia no Maracanã, sem atacante, nos levou a ser eliminado da Copa do Brasil! Infelizmente, foi o que aconteceu hoje! Deixa eu ver se meu som tá bom? Tá bom! Infelizmente, o Palmeiras tá eliminado! Faltou jogar no Maracanã, Abel! Faltou jogar no Maracanã! E esse VAR de hoje, pra mim é lamentável! Não dá pra dizer se foi impedimento ou não! Mas não dá! É inconclusivo! Você pode dar o que você quiser naquele VAR do Fláculo Lopes! O que quiser! Podia dar a favor da contra! Podia dar em cima da linha! É uma vergonha esse VAR! Mas nem quero colocar! O Palmeiras é eliminado por conta de ter jogado lá no Rio de Janeiro, entregue o campeonato, entregue a Copa do Brasil pro Flamengo! Por que que não jogou pelo menos metade do que jogou no Allianz Parque? Metade do que jogou no Allianz Parque teria classificado o Palmeiras! Não! Foi com as fraldas cheias pro Rio! Como o Flamengo veio também com as fraldas cheias pro Allianz, não querendo o jogo! Ou seja, o Tite e o Abel são dois treinadores iguais! Dois retranqueiros, inimigos da bola que não gostam de futebol! Agora o VAR hoje prejudicou o Palmeiras! Porque ali pode dar qualquer coisa, Carina e Juninho! Qualquer coisa poderia dar ali! Qualquer coisa! O Palmeiras foi prejudicado hoje, poderia ter saído vencido, mas perdeu, não foi hoje a classificação! Perdeu no Maracanã, quando o Abel entrou com a sorda cheia e falta atacante no Palmeiras! Falta atacante! Quando a bola sobra lá, esse Flaco Lopes sempre tá impedido, o Rony também não dá! Flaco Lopes e Rony juntos dois, não dá 0,25 no centroavante, viu Juninho e Carina? É lamentável, eu não sei o que dizer de verdade! O Palmeiras tá eliminado da Copa do Brasil! O lance do VAR é pra lamentar, porque não dá pra dizer que tava impedido, como não dava pra dizer que não tava impedido! Então, inconclusivo é gol, porra! Inconclusivo é gol, é pelo bem do futebol! Então tá aí o Palmeiras fora da Copa do Brasil, o Flamengo passa, mas assim, fica aquele sentimento, viu Juninho e Carina? Aquele sentimento de, puta merda, dava pra ter ido, dava pra ter chegado, e o Palmeiras não chegou! É impressionante! Rapaz, a hora que for chegando, deixa o seu like, se inscreva no canal, 5 mil pessoas ao vivo, o Flamengo está, está na, passou, né? Está nas quartas de final da Copa do Brasil e nós estamos eliminados! Ah, é terrível, Juninho, é terrível! Ah, eu não aceito não, Juninho! O Palmeiras não poderia ter uma postura bunda mole que teve no Rio de Janeiro! Tá aí classificado, o Flamengo não jogou nada, o Flamengo aqui também, e o Palmeiras tá fora da Copa do Brasil! Ah, é lamentável, eu fico puto, Juninho! Não era pra ter saído dessa forma como saiu aqui! Vai lá, Juninho e Karina! Daqui a pouco tem convidado aqui na turma do Amendoim! Vai lá! O Palmeiras, é o que eu estava falando, lições aprendidas, aí o Palmeiras fez um péssimo jogo no Maracanã, não jogou no Maracanã, não jogou no Maracanã, tá? Veio pra cá, jogou, faltou um pouquinho pra passar, faltou um pouquinho pra passar, não vou nem falar do lance do impedimento, do gol do Flaco, pra mim aquilo é um absurdo, sabe? Você anular a jogada, por causa do biquinho da chuteira, a ponta aqui do ombro, um cotovelo, uma orelha, isso aí pra mim é um absurdo, essa regra precisa mudar urgente no futebol. O Palmeiras veio com tudo, tinha tudo pra fazer dois e levar pros pênaltis, Lugó! Mas eu vou te falar uma coisa, outra lição aprendida, o seu Abel hoje, é incrível como ele olha pro banco e só vê os mesmos, Lugó! Só vê os mesmos! Ele vê o menino, ele vê o Marcos Rocha, ele vê, sabe? Cara, é inacreditável! Se o dono Flamengo, que deve tá aqui com a gente tirando sarro, tudo bem, pode tirar sarro, deve tá puto, deve falar, porra, é brincadeira, o Flamengo não jogou bola também, e o Palmeiras jogou um pouquinho e poderia tá saindo com a vitória. Lamentável, já passo pra Karina aqui, cadê os dois gols fáceis? Tá mandando o Jorge Luiz aqui, o Ender Lezenko, eu nunca vou apoiar um time com esses jogadores sem vergonha, ganhando milhões e não fizeram nada no primeiro jogo, não adiantou nada jogar bem, já era, concordo, pedimos no primeiro jogo a classificação. O Lucas Serreira, será que o Vandelan treina cruzamento? É impressionante, né? E esse Lázaro, então? E esse Lázaro é uma piada de mau gosto. Já passo pra você, Karina. O Lennon aqui fica a certeza que precisamos de atacante. Certeza! Certeza! Junto o Flaco Lopes e o Rony, não dá 0,25 no atacante. O Cláudio Fernandes, Felipe Anderson, 300 partidas seguidas na Lázio. No Palmeiras sai com dor no olho, pipoqueiro, e outra, não dá pra reclamar da cera, porque no Rio não quis jogar. É verdade, a mesma cera que o Flamengo fez aqui, o Palmeiras fez lá no Rio de Janeiro, não dá pra reclamar de cera, não. O Daniel Souza, isso só mostra que o Flamengo não é nada disso que falam, é um time normal. Eu falei no pré-jogo, é um time normal, dá pra ganhar, não é nada disso. O Flamengo é uma baba, dá pra ganhar. Ontem foi baba. O Jonas Lima, Nemvar, Tite e Ayrton Lucas ajudando o Deu. Um abraço ao Jonasinho. O coletivo, vamos tentar essa garra. É isso que eu penso também, galera, mesmo o Flamengo fazendo uma partida horrorosa, sem querer jogar bola, passamos, cara. Que sensacional isso. Brasileirão. Exato. Felipe Sorocaba, o Abel não tem coragem de fazer nada diferente, concordo. Tem mesmo. E aí aconteceu a eliminação, vai na conta do Abel pelo primeiro jogo, com esse ataque inútil. Nossas chances eram mínimas, ataque pífio, concordo. O Cavalaro não estava impedido e fomos roubados o jogo todo. O Daronco picota jogo, isso é fato, a gente comentou antes. O Daronco picota jogo e não deixa a bola rolar. O Rabigol aqui, Lázaro e Menino junto com Flaco e Rony é desespero. O Arnaldo Valério concorda, esse Tite é horroroso. É igual o Abel, gente. Dois treinadores retranqueiros que não gostam do bom futebol. O Rodrigo Cavalá, tudo é bete, acordem, parei de mesguelar, nojo. E aí aconteceu, o Gomes, um ataque mais atrapalha do que ajuda. O Eduardo Silva, eu falei, a era Abel acabou, só cruzamento não dá. O Gato Bento aqui, Palmeiras, não cria, é só chutão e cruzamento. O Johnny P3 aqui, Lugol, não existe diferença alguma entre Palmeiras e Flamengo. Veja o que recuperamos o respeito hoje. Caio Paulista jogou demais, desafogou, passou de opção. Não é bagre. Se o Felipe antes e o Caio continuam, era 3x0 hoje. Um abraço ao Johnny P3. Karina, comenta um pouco, depois eu passo o Super 7. Ó, lamentável a desclassicação do Palmeiras, o Flamengo acabou sendo melhor no contexto dos dois jogos. O Flamengo foi melhor, na minha visão, nos dois jogos. O Flamengo criou mais oportunidade, mas dá raiva, né? A gente fica aquele sentimento que poderia o Palmeiras ter jogado mais no Rio de Janeiro e vindo pra cá com um resultado melhor. Vai lá, Karina. Boa noite. Boa noite, Lugol, Juninho, pessoal que tá acompanhando aí o canal. Assim, Lugol, Palmeiras eliminado, né? Como diz a chamada do pós-jogo do canal, acordou tarde, né? Não consegue avançar na Copa do Brasil. Mas hoje, ao menos, fez um jogo digno, né? Pressionou o adversário, buscou o jogo, né? Não foi suficiente, muito por conta da atuação pífia do jogo de ida. Então, realmente, acordou tarde demais. A verdade é que a gente perdeu a classificação lá no Maracanã, né, Lugol? E a verdade também é que aos 39 minutos, quando o Abel é obrigado a fazer as mudanças forçadas, né, aos 39 ali do primeiro tempo, saindo o Felipe Anderson que teve uma bolada ali, sentiu uma bolada no olho, e o Mike, né, que teve um problema na panturrilha, o Mike também parece que é de vidro, né? Quando entra o Gabriel Menino e o Marcos Rocha, eu senti ali, Lugol, que o Palmeiras estagnou e a chance de reação praticamente acabou, né? A gente ficou muito dependente das jogadas de bola parada, né? Até que teve esse lance no segundo tempo, né? O Gabriel Menino bate muito bem ali a falta na medida para a cabeçada do Flaco Lopes. Concordo com você, eu acho que as imagens são inconclusivas, eu acho que a grande polêmica do jogo é o gol do Flaco Lopes, né? Porque, na minha opinião, não dá para se constatar se de fato ele estava impedido, Lugol. Então, assim, na minha opinião, foi mal anulado. Eu acho que deveria ter sido dado o gol, então, né? Já que as imagens, ao meu ver, não foram conclusivas, Lugol. Mas, infelizmente, por termos jogado a partida ali no Maracanã de maneira acovardada, a gente pagou o preço e estamos eliminados da Copa do Brasil. Galera, vamos ver aqui neste corte o que o pessoal da Rádio Energia 97 falaram depois da eliminação do Verdão, do Cheiro Verde, do Verdinho. Eliminado. Jogou bem, mas perdeu como sempre, né? Eliminado. E aí, o que aconteceu foi que o... Aí eu saio para o Felipe Anderson e entra o Gabriel Menino, fez uma boa partida. E o Rocha também entrou, que é um jogador mais de segurar, não é tão agudo que nem estava o Mike passando por ali. E finalizamos o primeiro tempo com um a zero que poderia ter feito mais. No segundo tempo, o Tite enfiou o zagueiro, colocou mais um. Ficaram com o Léo Pereira, Davi Luiz, Fabrício Bruno, e depois ainda entrou o Léo Ortiz. Então, só para você ter uma ideia. Então, ficaram com os onze atrás, teve um chute só do Pedro no segundo tempo. Palmeiras ficou se defendendo, o Flamengo ficou se defendendo, se defendendo, o Palmeiras não conseguiu furar esse bloqueio. Conseguiu em duas bolas paradas, né? Uma bola do Aníbal Moreno que vai na trave e depois no lance, cara, que eu vi aqui o replay aqui. Puta, como é duro, né, Lima? Puta, anular um gol desse, cara. É muito, sei lá, cara, é muito broxante para o futebol anular um gol desse. Eu acho, para mim, o lance é inconclusivo. Eu vou viver um vídeo aqui agora, não dá para você ver se o cara está impedido ou não. Mas, enfim, foi isso que os caras fizeram. O Palmeiras foi perdendo o gás, perdendo o gás, não conseguiu atacar um a zero. É, fica a sensação de o Palmeiras ter entregado. Então, deixa aí uma esperança, uma motivação a mais para os jogos do brasileiro e da Libertadores a semana que vem que tem que entrar nessa pegada focado desse jeito. Parabéns aos jogadores que correram, a torcida aplaudiu aqui no final, mas uma desclassificação, é uma desclassificação e bora lá para o restante que tem um jogo, para mim, a prioridade máxima do Palmeiras esse ano é a semana que vem a Libertadores. Por ordem, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, eu vejo assim as prioridades de título no país. Então, vamos à semana que vem. Boa, você foi lá. Eu acho que o Gabigol está ali conversando com o Everton, não é? É, ele não é. No meio campo? Ih, já está passando a bola para o ano que vem. É, acho que é ele ali sim, acho que é ele que está vindo ali. Os caras querem um Gabigol. É ele mesmo, estou vendo agora aqui no telão de serviço nosso. Já foi pegar informações, né, privilegiadas. então, mas o Flaco, ele é muito bom na bola aérea, né, mas eu acho que, não é nem falando do caso que é o Gabigol que está aí e tal, mas o Palmeiras, eu acho que o ano que vem tem que tentar buscar um centroavante mesmo, aquele, sabe, um cara pronto, né, dinheiro vai ter, vai entrar dinheiro. Acho que o Palmeiras ainda carece um pouco nessa função. Não que o Flaco Lopes não tenha que estar no elenco, né, mas assim, um cara na pegada que, por exemplo, uma bola daquela do primeiro tempo, o cara aguarda. E aí, Dodô, fala um pouquinho desse jogo, Dodô, você que narrou com tanta emoção, mas não deu, né, Dodô? Acontece, né, Marcelo? Eu acho que o jogo péssimo que nós fizemos lá contra eles refletiu nesse resultado da desclassificação do Palmeiras, né? O Palmeiras bem que tentou, né, perdeu muitos gols, acho que até merecia hoje um placar de 2, 3 a 0, aí merecia por conta de tudo que, tentou fazer no jogo e por conta também do que o Flamengo não fez, né? Mas hoje, o time defensivo acabou saindo vitorioso, né? O que me deixa mais assim satisfeito foi a apresentação do time do Palmeiras, Marcelo Emi, isso me deixa muito feliz, eu tava muito preocupado porque o Palmeiras não era aquele time que a gente tava vendo jogar, né, nos últimos jogos e tal. Hoje, hoje, eu vi aquela gana, a vontade, tomara, tomara, que o Palmeiras venha com essa gana, não nesse jogo contra o Flamengo, lá, eu tô, quero que se dane esse próximo jogo de domingo, nós vamos transmitir, mas é, o Palmeiras e o Flamengo devem vir com o time reserva, né? Os dois devem vir com reserva total, mas o que penso muito é na quarta-feira, principalmente lá no Rio, contra o Botafogo lá, tem que fazer um jogo perfeito pra poder fazer aqui, na vó, porque aqui, se o Palmeiras jogar o que jogou hoje contra o Botafogo, o Palmeiras ganha a classificação, hein? O Palmeiras ganha a classificação, porque o Botafogo é um bom time, mas não é igual ao Flamengo, pra mim o Flamengo é mais time que o Botafogo. Enfim, aguardemos, espero que esse espírito de luta, de vontade, de gana de vencer, continue e persista, porque aqueles jogos que nós vimos do Palmeiras foram totalmente bizonhos, Marcelo Lima. Sensacional, galera, o Choro Palmeirense, você tá feliz com a classificação? Eu sei que o desempenho do Flamengo foi horroroso, não jogou nada, só que se você pegar os dois jogos, o Flamengo foi superior no contexto geral, no agregado. Eu esperava um jogo melhor do Flamengo, sinceramente, cara, não esperava que o Flamengo fosse fazer uma partida tão ruim, com tanto medo assim, só que, cara, passamos, paciência, né? Agora é cobrar o Flamengo, cobrar o Tite para o Flamengo jogar melhor, porque contra o São Paulo uma vergonha e ontem contra o Palmeiras duas vergonhas, né? Mas é isso, galera, passamos, os nossos adversários ficaram pelo caminho, Botafogo eliminado, Fluminense eliminado, Grêmio eliminado, Red Bull Bragantino eliminado e agora o Palmeiras eliminado. Agora só falta o Botafogo eliminar o Palmeiras na Libertadores. Valeu, tamo juntos, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, rubro-negras e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho